E para falar um pouquinho sobre este leilão, eu vou conversar agora com o Aparício Flores, da Taquari Rossi. Aparícios, boa tarde! Seja muito bem-vindo, tudo bem contigo? Boa tarde, Nelly, boa tarde a todos os amigos da Água Brasil TV. A Expo Grande realmente começou um sucesso muito grande para a equinocultura no geral, né? E a expectativa para o Leirão do Calo de Pantaneira é muito grande. Nós já estamos de festa desde terça-feira, foi quando chegou o pessoal do Mato Grosso, os de Curumbá, já estão todos reunidos, fazendo julgamento, fazendo provas de laço, de tira-boi também. Então, a expectativa é muito grande para o leilão. Aparício, fala um pouquinho para a gente, então, do leilão de amanhã. Quantos animais serão ofertados? Certo. Num total serão 32 animais, né? Entre macho, fêmeas, alguns potros, outras animais novos para quem quer comprar, para recriar, para fazer do seu jeito a doma, para colocar na moralidade que quiser. E temos também algumas matrizes, né? Algumas matrizes muito boas, inclusive animais que foram para a pista de morfologia hoje pela manhã. E são animais realmente de um poder genético muito grande. E teremos também cinco garanhões, garanhões melhoradores de plantel, que foram tirados do criatório de cada um dos seus vendedores para poder apresentar o leilão. Nós temos ali algumas imagens do cavalo pantaneiro. Aparício, esse leilão vai acontecer aqui no parque mesmo, amanhã, né? Qual que é o local e o horário? Exatamente. Vai ser no Tatersal 1, Tatersal de Elite, da Crisul. O horário é 19 horas, horário Mato Grosso do Sul, 20 horas em Brasília, né? Essas imagens foram tiradas do julgamento morfológico hoje de manhã, de morfologia. E você vê o padrão, o nível da tropa. Nesse julgamento, a maior parte dos animais que estão irão a leilão, né? Então, a tropa que será apresentada, realmente, será muito boa. Para você que é do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, onde é o mais forte do local do pantaneiro, se não puder estar presente, assiste pelo Agro Brasil TV ou pelo site, atacarirroches.com.br, que também é a transmissão muito boa, a internet do Agro Brasil TV é muito boa. Você, com certeza, vai acompanhar um grande leilão. Aparice, quais são os critérios de seleção desses animais aí, que vão estar no leilão de amanhã? A raça pantaneira é uma raça, genuinamente, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Antigo Mato Grosso, depois virou os dois estados. São animais totalmente adaptados na região do Pantanal, aqui na região do Planalto. Então, é totalmente adaptado o nosso estado. Nós temos dois técnicos que vão fazer a vistoria dos animais que irão a leilão, né? Então, olha a morfologia, olha a genética e olha também para ver se não tem algum defeito físico, clínico, alguma coisa. Então, os animais são selecionados para o leilão, né? Então, eu acho que você que quer um animal de trabalho para a sua fazenda, que não vai ter problema, o cavalo pantaneiro é muito resistente, né? Ele é resistente à água, a gente fala que tem o casco duro, que não tem problema com água. Resistente à pedra. Então, realmente, é um cavalo que, para nós, que temos propriedades maiores, que pode ficar no cavalo o dia todo, que você tem certeza que vai sair e vai voltar com o cavalo perfeito, é a raça pantaneira. E tem as melhores linhagens, as melhores reprodutores, as melhores potas nesse leilão de hoje à noite. E qual que é o destaque do leilão? Ah, nós é difícil falar um ou outro, né? Tem alguns animais que vêm da cabanha Santa Rita, que inclusive foi a potra grande campeã da exposição. É uma potra muito bonita, não me recordo do nome, Faceira é o nome dela. Daqui do nosso estado, tem a Fazenda Rancharia, que é o promotor do leilão, está com cinco animais, filho da Chinoca, que é uma égua conhecidíssima aqui no estado, uma potra muito bonita. E tem também o filho do Tesouro da Santa Rita, que também é da Rancharia, é um potro, que é para Garanhão, futuro reprodutor de qualquer fazenda. Para encerrar então, Aparício, fala para a gente qual que é a forma de pagamento e faz o convite para o pessoal aproveitar, vir até o Parque de Exposições amanhã para conferir aí o leilão. Certo. Os leilões aqui no Mato Grosso do Sul são todos financiamentos próprios, né? A gente mesmo faz, o leilão está em 30 parcelas, sendo duas de entrada, duas com 30 dias, duas com 60 e os demais parcelas de uma por uma, né? Duas, duas, duas e 24. Você pode, se você quiser pagar com menos parcela, você tem um desconto, pode pagar em até 15 parcelas. O jeito que fica mais fácil, para pagar à vista, 15% de desconto. Eu acho que o leilão, ele tem tudo para um novo criador, para um criador antigo, porque a tropa está muito boa. Então pode vir para aqui, para a Crisul, para a Expo Grande, que você vai assistir um grande leilão. Tá ok, então está dado o recado, Aparício. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado e espero contar com a presença de todos que puderem estar na Crisul. Os que não puderem, assistem pelas redes do AgroBrasil. Será um grande leilão. Obrigado.